Ah, eu vou gozar O rei da putaria acordou, hein? É o direquinho pensar Ei, menina, faz o movimento Mostra pros maloca que teu bumbum tem talento Ei, menina, faz o movimento Mostra pros maloca que teu bumbum tem talento Olha o movimento, o que ela faz? Rebolando gostoso demais Olha o movimento, o que ela faz? Rebolando gostoso demais Tira, tira a tua braba e olha o clima louca faz Tira a tua braba e olha o clima louca faz Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o piu Ah, 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 eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o piu Ei, menina, faz o movimento Mostra pros maloca que teu bumbum tem talento Ei menina, faz o movimento Mostra pros maloca que teu bumbum tem talento Olha o movimento que ela faz, a bola não gostou demais Olha o movimento que ela faz, a bola não gostou demais Tira, tira tua braba e olha o que maloca faz Tira tua braba e olha o que maloca faz Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, 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 eu vou gozar Vem que eu vou te tacar um piru Taca, 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri